Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que, isso quer dizer Eu não sei por que, eu tenho em dizer, que amo você Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender